Então, dando continuidade, o modelo finalista tripartite de Ernest de 1916, onde diz que o crime ou a contraversão penal, do modelo tripartite, o crime ou a contraversão penal, eles têm que ser típicos, antijurídicos e culpáveis, têm que ter alguém como culpado que seja imputável. Agora, esses são os substratos, ou os elementares, do modelo finalista tripartite. Vamos fragmentar a tipicidade, o típico, tudo bem? O típico, o típico. No típico, é analisado a conduta. Se ela é dolosa ou culposa, analisa o resultado naturalístico. Nos crimes materiais, como havia dito em outros vídeos. Ambos, crime material, formal e crime de mera conduta, do perigo abstrato, ambos têm objeto jurídico tutelado, tudo bem? Então, aqui é para crimes materiais. Analisaremos o nexo causal. E, por último, a tipicidade. Se porventura for típico, temos que analisar se não está em um dos excludentes de ilicitude. Um dos excludentes de ilicitude do Código Penal. O artigo 23 fala dos excludentes de ilicitude. Então, o 24 é o estado em necessidade. O estado em necessidade. Então, o que acontece? Com o excludente de ilicitude, ainda é típico, mas não é ilícito a atitude, a conduta. Tudo bem? Deu para entender? Se existir tipicidade, verificar se não está dentro de algum excludente. Lembrando que culturas morais de povos não gerarão excludentes de ilicitude. Tudo bem? Os excludentes de ilicitude são do 24 ao 27. Estado em necessidade. Legitima defesa. Estrito comprimento do dever legal. E exercício regular do direito. Tudo bem? Vou exemplificá-los mais para frente em outro vídeo. Para não ficar muita informação aqui. Então, a antijuricidade, que eu falei também anteriormente, tem que ver se vai contrário às normas civis e penais. Tem que contrário às duas para ser antijurídico. Contrário às normas civis e penais. E culpável, onde na culpabilidade é analisada a conduta do agente. Do sujeito ativo, do agente aqui. Tudo bem? Esses são os substratos. Tipicidade, antijuricidade e penais. Do modelo tripartido de Ernest, de 1906, adotado no Brasil. Eu vou dar sequência aqui, no próximo vídeo, no artigo 24, que fala do estado de necessidade. Necessidade. Tá? Que existem vários estados de necessidade. Agressivo, defensivo. Eu vou esclarecer no próximo vídeo para não ficar muito longo, né? Bom, vocês podem pegar o vídeo e repetir novamente. Tchau, tchau.